Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Milena Rodrigues. E hoje... Bom, você já vê, né? E hoje eu e o Lucas vamos limpar as coxinhas de cavalo. Daqui a pouquinho vai bater água... Ô, meu, ficou me atropelou. Vai bater água valendo, tá um calorão. E a gente vai limpar aqui, tudo que tem pra limpar. Deixa eu pegar o tripé, que eu preciso do tripé pra gravar. E é isso aí, galera. Bora lá. Que aqui vai ser corrido agora. Pode. Nós vamos começar aqui pela coxeira do dalinho. Não tá muito sujo, Margaron. Vamos dar uma limpada. Olha o Lucas. Olha o Lucas, o jeito que trabalha. Exágore. Aí tem a coxeira do jacarandá. E a coxeira da égua dele. A bonita tá aqui. Tem que fazer um coxeira. Tem que fazer um coxeira. É. Daí ele me disse que ele prometeu pro Tony limpar a cojeira da égua do Tony. Eu não prometi nada, né? Então eu tô liberada desse serviço. Tá, mas tu vai filmar? Vai me ajudar? Posso filmar. Filmar não me tira pedaço nenhum. Mas tu vai me ajudar? Não, foi tudo que prometeu. Fui eu. Fui. 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 Três cocheiras limpas, agora a gente tem que carregar... No máximo, a minha que vai tudo, não vai. Se eu cair... O quê? Se eu cair, vai de cima. O Lucas tem que pegar um feno lá, já que ele é mais magro e mais pequeno, né? Olha, pessoal. Só tá faltando coragem. Ô, olha isso aqui. E olha, cabelo a Milena que fez. Para, não fala isso. Tu foi no cabeleireiro. Não. É... Não, foi a gente que fez mesmo. Ó, dez mil. Mostra aí, vira. Dez mil. Vira, vira, vira. Ficou uma bosta. Tô brincando, ficou bonito. Ó, a gente vai aí na tua casa. Ah, não. Começa com essa de vai aí na tua casa. Tá que nem a história de... 50 pila, tá. Tá que nem a história de tosar o cavalo. A gente vai até aí e cobra cinco pila. Como é que é? Cinco pila, tosar. Não. Não. Daí, duzentos reais. Pra tosar. Pra tosar a gente daí. É. Tá, então nós temos que carregar a serragem, pegar o feno que tá lá em cima e ó, taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos, velho, porque ó... Taca-lhe pau. Vai bater água, dá pra um pouquinho. Meu assistente leva o carrinho e eu levo o... Opa. Taca-lhe pau. Vamos, assistente. Vamos. Uhum. Deixa eu botar. E deu pra não espalhar tudo esse racho que o Tony vai ficar... Possuído. Meu Deus do céu. Cheio de serragem dentro das tuas botinas. E aqui não tem Agora entrou bastante Agora entrou bastante É legal Legal dizer Meu Deus do céu Só de ver já tá me dando coceira Não vai assim, cara Onde tem coisa Vai onde não tem Mais pra cá, onde tá com os pés Onde tu tá com os pés Eu tô falando tudo errado Tô cansado Olha aqui bem pro meu rosto, pessoal Sur Vou filmar Eita Vou filmar a Milena agora E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou ali? Não. Lucas tá terminando de limpar a cocheira da égua dele. De limpar não, de botar serragem. A gente já terminou todas as cocheiras. Já coloquei o Dalí, já dei um banho no Dalí. Coloquei ele lá. Agora tem que subir aqui em cima e pegar um feno. Só que a gente tá sem escada. E não sei como é que eu vou subir, né? Esse cara nem não cala a boca nunca. Eu não tenho um minuto de paz. Você vai guardar a égua dele. Tiramos o feno. Deixa eu mostrar. Aí quando o Lucas já tá aqui comendo um feno, com a cocheira bem limpinha. Aqui não tem coxo. O Lucas falou, ó. Faltava o coxo. Não tem mesmo, a gente tirou. Eu vou ter nesse lixão. O jacarão tá na rua. Vou posar aqui. Vou posar na rua, mas tá ok. E aqui tem. A gente botou o coxo pro jacarão na rua. A gente trocou ele de cocheira. E aqui tá o Dalí. Deixa eu ver se consigo mostrar. Pra vocês. Aqui tá o Dalí. O Dalí a gente coloca a água. Assim, ó. Não tem encanamento. Ainda. Melhor que tá sempre limpo. Troca todo dia, duas vezes por dia. Estão de feno, boia. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa muito, muito like aqui. Comenta o que vocês querem assistir aqui no canal. Que eu vou tá gravando pra vocês. E um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E um beijo pra todo mundo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri